Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe pra vocês um bolo no tema Garota de Costas. Esse bolo é um bolo de 15 cm de diâmetro por 12 cm de altura. Eu já falei pra vocês aqui em outro vídeo que eu tô gostando bastante de fazer bolos um pouco mais alto, tá? É uma escolha minha e eu tô curtindo e tô achando que tá ficando um visual muito bonito. Eu estou utilizando chantininha estabilizada com pó pra glace real. Pra chegar nesse tom eu usei o rosa seco da FAB e um pouquinho de marrom, tá bom? Depositei, primeiro eu fiz uma pré-camada, depois eu depositei o chantininha com manga de confeitar. Fiz a minha textura com a espátula e agora eu tô fazendo as quinas. Parece umas ranhuras aí no lado, né? Parecendo que eu tô... que tá parecendo um pedacinho do bolo, pessoal, mas não é, tá? É a iluminação. Eu quero também aproveitar, enquanto eu tô fazendo aí esse bolo pra vocês, pra agradecer de coração a todo mundo que se preocupou comigo no último vídeo, perguntou, Mário, sua voz tá tão tristinha, tá tudo bem, você tá bem, você tá doente, tá passando mal, tá acontecendo alguma coisa, você tá triste? Não, gente, eu tô um pouco chateada sim, porque eu acho que eu já falei aqui, ou talvez em outro vídeo, que o meu celular, que era o celular que eu usava pra gravar pra vocês, aliás, o único que eu tinha, caiu, quebrou a tela e eu estou sem celular. Tanto pra postar as coisas nas redes sociais, quanto pra gravar vídeo, e isso me entristece muito, porque o meu celular é a minha fonte de trabalho, né? É o meu instrumento de trabalho, melhor dizendo, junto com a confeitaria, e faz parte da minha fonte de renda, né? Ajuda na renda, a minha renda familiar. É muito difícil pra mim ficar sem o meu celular, porque é o meu instrumento de trabalho, e eu tô gravando com o celular do meu esposo, como vocês podem ver, a qualidade da imagem não é a mesma, tá? Mas orem por mim pra logo, logo conseguir adquirir aí um telefone novo, e a qualidade do vídeo voltar. E eu quero, como eu disse mais uma vez, agradecer a todos que se preocuparam comigo, tá bom? No último vídeo, obrigada mesmo, de coração. Então, pessoal, depois que eu deixei o meu bolo do jeitinho que eu queria, com as quinas e tal, eu apliquei uma misturinha de pó, cristal da FAB, e também a solução alcoólica da FAB, tá bom? Fiz aquela camadinha pra deixar com brilho, deixar com uma cintilância, coloquei o meu topper, reparem que a menina de costas, ela tá um pouquinho mais pra frente, ela não pode ficar lá pro meio, porque nós vamos fazer a saia dela aí na parte da frente do bolo. Eu estou utilizando o bico 104 da Wilton, pra chegar nesse tom eu utilizei, anota aí. Rosa seco, marrom, rosa e pink da FAB. Eu fui misturando até chegar no tom que eu queria, tá bom? E era esse tom aí. É tipo um marsala? É, tipo um marsala, talvez um pouco mais clarinho que o marsala. Um pouco mais claro que aquele bolo marsala que eu mostrei aqui no canal pra vocês, mas era realmente o tom que eu queria, tá? Pode ver também que o fundo do bolo, né, o que a gente usou pra cobrir o bolo, tá uma cor mais seca, mais suave. Era isso aí mesmo, tá? Essa mistura de cores que eu queria pra esse bolo. Então, esse trabalhado é bem legal, ele saiu pra fazer várias coisas, e eu achei que pra fazer a saia da nossa garota, ficou muito bom. É o seguinte, a gente vai colocar a parte grossa do nosso bolo, do nosso bolo não, de nosso bico, voltada pra cima, e a parte fina, voltada pra baixo. E vamos seguir as marcações, lembrando de cobrir as marcações, pra que ela não apareça no acabamento. Então, a gente faz a primeira camada, e a nossa próxima escaminha, ela começa entre, no meio da primeira escaminha. A gente faz a primeira, e a próxima começa na metade da outra, tá bom? Porque aí fica um acabamento meio bonitinho. A próxima fileira, a nossa escama vai ficar entre uma e outra, igual as rosetas, que a próxima fileira sempre fica entre uma e outra. Então, no caso das escamas, a gente vai fazer igualzinho. Gente, eu tô muito feliz, porque a minha casa tá quase pronta, e é por isso que eu não comprei um celular ainda, porque eu gasto todo o meu dinheiro com obra. Então, eu quero convidar pra vocês irem lá no canal Cantinho da Mari, pra quem ainda não conhece, conhecer o nosso cantinho, ver como tá ficando a nossa casinha, e participar, compartilhar dessa alegria conosco, tá bom? Então, eu fiz aí até a parte de cima, do nosso bolo, inclusive peguei um pouquinho lá no topper, tá? Pra dar o acabamento, lembrando de não cobrir o cabelo da boneca, tá? Eu vi alguns modelos desse bolo, em que o pessoal coloca uns lacinhos, sabe? Aí atrás, mas eu preferi não colocar, eu preferi deixar mesmo só a saia, porque eu achei que o acabamento ficou bonito, por causa do cabelo dela. Gente, nesse meu saquinho de confeitar, eu tenho aí, um pouquinho desse rosa, esse rosê bem clarinho, que nós colocamos no fundo, um pouquinho de rosa da cor da árvore, e um pouquinho da rosa da saia da nossa boneca. Botei uns três meio misturadinhos assim, sabe? No saco de confeitar, pra fazer essas pitanguinhas, como se fossem flores, tá? Da árvore que estivessem caindo, ou algo do tipo. Então, eu fiz o acabamento, eu fui fazendo duas pitanguinhas embaixo, uma em cima, duas embaixo, uma em cima, e depois, em volta do bolo, eu fui fazendo pitanguinhas aleatórias. Então, algumas partes, eu coloquei duas pitanguinhas, outras três, outras eu coloquei uma pitanguinha só, mas é completamente opcional, se você não quiser colocar essas pitanguinhas, não precisa, tá? É porque eu achei que ia ficar bonito, ia dar acabamento no bolo, ia trazer um pouquinho de cor também, pra essa parte que tá mais clarinha, tá bom? Então, eu optei por colocar essas pitanguinhas assim, mescladinhas, que eu acho que lembra bastante lá, as flores da nossa árvore, tá bom? Então, é isso, fui colocando. Gente, aquela chamada básica, pra ir lá conhecer a máquina de cartão da Mercado Pago, se você tá aí, querendo adquirir uma máquina de cartão, corre, o link tá aqui embaixo, no box de informações, clica lá no link, lá tem todas as informações, de juros, quanto de juros você paga, quanto tempo demora pra receber, se cai na hora, se não cai, é só clicar no link, e ler as informações, não esquece de aproveitar essa oportunidade, porque são 50 reais de desconto, tá? E tem máquina, se você quiser a questão de uma máquina com aquela que sai o papelzinho e tal, tem também, corre lá pra conferir. Gente, minhas pérolas, né gente, porque eu amo, já disse pra vocês um milhão de vezes, é super opcional, não precisa colocar a casa, você não quer, mas eu amo, eu acho que dá um charme, acho que deixa lindo o bolo, e eu não abro mão das pérolas, pessoal, e tem um vídeo aqui no canal, ensinando bem direitinho, como fazer suas pérolas comestíveis, usando um confeito de açúcar, e aí suas pérolas ficam super baratas, super em conta, então não deixa de conferir, tá bom? Então eu coloquei algumas na parte de cima, e apenas algumas na parte da frente, três de cada lado, mas se você quiser, pode preencher toda a lateral do bolo, com as pérolas, tá? Pessoal, esse é o resultado final do nosso bolo de hoje, meu primeiro bolo da garota de costas, eu gostei bastante do resultado, se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito, se não segue a gente no Instagram, arroba o Mundo Doce da Mari, se não participa do grupo, e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também, lembrando que no final do vídeo, eu vou deixar pra vocês uma fotinha do nosso bolo, e lembrando também, que o vídeo onde ensina a fazer a foto com o fundo preto, tá lá no canal, Mundo, é, Cantinho da Mari, tá bom? Um beijão pra todos, e até o próximo vídeo, tchau! E aí, tchau! E aí,